Eu nasci pequeno, eu nasci pequeno Ah, quem é da doida? Derrubaram a santa, derrubaram a santa Quando a série me disseram que eu Eu de mim não sei quem foi Se por acaso foi eu mesmo Colega, vem ver o que Deus me fez Quando joga um carro, se feira Quando dentro de um combate E o que Deus tá afadindo E o diabo, rap, puxa Puxa, puxa, leva, leva Agora pra cima, porém No lugar que eu já canto Colega, vem nunca mais Mas eu também, camaradinho Viva os mestres, camarada Trata que o mar é meu 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 Um prazo, um prazo, um prazo Um prazo pra frente Música 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 Música